Salve, salve, rapaziada! Ligado aqui no Conexão Sansão, só de seguinte, mano, hoje eu tô aqui pra falar da roubalheira que teve lá em Porto Alegre, do jogo entre Grêmio e Santos. Sim, o Santos foi, na cara, roubado, cara. O Santos merecia totalmente a vitória, mas aí o árbitro paraguaio não fez o seu dever de casa, ele atrapalhou o jogo inteiro e não conseguiu controlar o jogo. Então é isso, o Santos empatou em 1x1 com o Grêmio lá em Porto Alegre, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Bom, ontem teve o jogo entre Grêmio e Santos lá em Porto Alegre, válido pela Libertadores, né, o primeiro jogo das quartas de final. O jogo acabou em 1x1, porque, cara, o Santos jogou muito bem, o Santos foi superior em todo o jogo, praticamente. O foco do Grêmio é o meio campo e o Santos anulou o meio campo do Grêmio totalmente. No começo do jogo, o Santos foi indo aos poucos, né, foi cavando o seu espaço e conseguiu chegar ao gol. Mas, enfim, eu já me adiantei muito, vamos começar com as escalações, depois eu falo dos lances. O Santos veio com o John no gol, lateral direita com o Pará, lá na zaga com o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, e lateral esquerda Felipe e Jonathan. No meio, com Sandri Pituca e Jobson. E no ataque, com Caio Jorge, Marinho e Lucas Braga. Você pode estar achando estranho que o Soteudo não está no time. Sim, o Soteudo não está. Ele contraiu a Covid-19. Cara, é uma peça importantíssima para o Santos. O Soteudo é literalmente o camisa 10 do Santos. E, cara, ele faz uma diferença imensa. E ficar sem o Soteudo nessa altura do campeonato vai ser muito ruim. Mas o Santos, mesmo sem a sua estrela do time, né, que não é só o Soteudo que faz o time, é o Santos que se impôs e por pouco não ganhou o jogo. Já o Grêmio veio com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Jeromel e Kahneman na zaga, na lateral esquerda de jogo Barbosa. No meio, com Maicon, Matheus Henrique. Um pouco para frente, Pepe, Pinhares, Luiz Fernando e Diego Souza. Bom, vamos lá. Sem enrolação. O primeiro tempo não teve quase nenhum lance capital, mas o Santos aproveitou muito bem e fez o seu golzinho aí no primeiro tempo. Aos 36 minutos e 20 segundos, o Pará deu um ótimo cruzamento para dentro da área, tentando achar o Caio Jorge. Nessa que o Pará cruzou, o Vanderlei saiu socando a bola, mas ele não socou muito bem e ela voltou para o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan encabeçou a bola. No meio do caminho, o Caio Jorge conseguiu desviar a bola e tirar totalmente o Kahneman da jogada. E aí, 1x0 para o Santos, gol do Caio Jorge, que foi eleito o melhor da partida. Logo ao 39 do primeiro tempo, o Pinares foi expulso com um carrinho que envolveu o Pituca. Mas aí o VAR chamou o juiz e viu que realmente não era um lance para expulsão. Na realidade, ele deu o carrinho, mas infelizmente não pegou no Pituca e o Pituca acabou sem querer pisando nele. E aí, o amarelo foi para o Pituca e o vermelho foi cancelado, foi anulada a expulsão para o Pinares. Logo aos 65 minutos e 41 segundos, o David Braz tem uma ótima chance de falta de longe. Ele dá uma bicaça de longe, quase que ele faz o gol, mas o John faz uma ótima defesa. E aí, 3 minutos depois, o cara, num vacilo da zaga do Grêmio, o Caio Jorge tem uma ótima oportunidade de ampliar o placar. Ele até chuta para o gol, mas ele tira muito da trave e a bola passa triscando a trave. E aí, que seria um ótimo gol. 2x0 abriria uma ótima vantagem para o Santos e colocaria o Grêmio lá embaixo, né? Porque, cara, o Grêmio não estava jogando nada ontem. Aí, aos 45 do segundo tempo, o Pituca foi expulso. Ele já tinha amarelo, ele tentou parar o contra-ataque. Quer dizer, ele parou o contra-ataque do Grêmio, mas aí ele tomou o segundo amarelo e foi expulso. O Pituca é uma peça muito fundamental para o meio campo do Santos. E agora, vamos ver como o Cuca vai mexer seus pauzinhos para colocar alguém à altura do Pituca nesse meio campo. E aí, aos 49 do segundo tempo, para variar, sempre tem aquele último lance. Num cruzamento de bola do lateral direito do Vitor Ferraz, se eu não me engano. O Vinícius Balieiro, garoto da base do Santos, ele vai disputar a bola. Ele está com o braço aberto, mas na hora que o cara chuta, cruza, ele fecha o braço. Na hora que ele tenta fechar o braço, a bola ainda bate. E aí, todo mundo falou, não foi pênalti, não foi pênalti, não foi pênalti. Até que o VAR chamou o juiz para ir lá ver, o juiz foi ver e marcou o pênalti. E sim, não foi pênalti para o Grêmio. O juiz errou, o VAR também errou, mas aí já estava tarde demais. Foi lá Diego Souza para a cobrança e aí, um a um, empatou o jogo para o Grêmio. E aí, diminuindo a vantagem que o Santos tinha para o segundo jogo. E cara, eu fico muito chateado com isso, porque o VAR está para ajudar o futebol, mas o VAR só está tirando a essência do futebol. Não está mais dando graça ver jogo com o VAR. O VAR está impossibilitando muitos lances. Não foi pênalti para o Grêmio. Não foi pênalti para o Grêmio. Houve isso. Porque até o rolo lá do Santos, ele falou que vai entrar na CBF e na Comembol para pedir que alguma providência seja tomada. O juiz foi muito, o árbitro foi muito imprudente, tanto nesse lance como em praticamente o jogo todo. muitos lances que eram realmente para pênalti, ele não marcou para o Santos e estava puxando muito o saco para o Grêmio. O próximo jogo do Santos é contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, às 4 horas da tarde, no domingo. Já o do Grêmio é contra o Goiás, sábado, às 7 horas da noite. E o próximo jogo, o jogo da volta entre Santos e Grêmio, vai ser lá na Vila Belmiro, na quarta-feira que vem, dia 16, às 7h15 da noite, no mesmo horário que foi ontem. Então aí vamos torcer para o Santos mostrar que, mesmo com a roubalheira, o Santos vai ganhar e vai passar para a próxima fase da Libertadores com justiça, porque jogou muito mais que o Grêmio. E o Santos, como vai continuar, infelizmente, sem o Soteudo aí, por conta da Covid, ele não vai poder, ele não vai voltar a tempo de jogar. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí, compartilha para geral, fechou? Se inscreve, segue lá no Instagram, arroba Conexão Sansão, fechou? É isso, tamo junto, falou!